Abre elas minha gente, eu estou chegando agora Trago um guiso de serpente no bojo dessa viola O aplauso da plateia me anima toda hora Estou aqui porque cheguei, não sei quando vou embora Respeito todo ambiente, criança, moça e senhora Não é em todo salão que pode arrastar espora Tocando a dor de repente, meu pagode não me rola A carreta correntada no barreiro não atola Eu não sei ficar devendo, tenho medo de venhora O meu cavalo na raia costuma correr por fora Quando o pai da moça é bravo, namorado não me rola Na hora da despedida é que a caboclinha chora O saci é muito esperto, mais perto e parou caipora Violeiro ganha carinho, ponteando a viola As palmas podem ser poucas, mas um pouco me consola Vou terminar meu pagode com este som de viola